Rapaziada que tá precisando aí de atividades e premiações, missão, DTEC Brasil, a sua solução ao 2K Missões. Chama! Fala galera, beleza? Ailton aqui. Muitos pediram, acho que hoje vai sair. O Bruxão me mandou a mensagem que tá chegando de Brasília. Perguntei, falei, homem do céu, posso supar alguma coisinha na conta lá? Por causa que tem umas coisinhas pra fazer, quero subir a UFC. Tem autorização. Antes de tudo, queria agradecer o meu parceiro Nolo, que ele me mandou uma mensagem tanto no YouTube quanto no Instagram pra ajudar a questão do microfone. Eu peguei visão, rapaziada, que o aplicativo funciona normal. Depois de um tempo, ele não reconhece nada de microfone. Inclusive agora eu fui gravar, eu tive que reiniciar o PC. Mas belezinha, vamos lá, velho. Na Bruxo, é o seguinte, a gente tem tudo aqui. Falta recarga, né? O homem que vai fazer. Aqui já tá tudo coletado, tudo feito sem erro. Bateu aqui, tem esses aqui que a gente podia tentar. E é o seguinte, ó. Vamos lá, eu já fiz a troquinha que eu fiz na Coruja também. Quero visualizar uma coisa, mano. Velho, ô. Ele quase que ele faz um outro Dragon 7, mano. Falta um pouquinho, rapaziada. Mas de anel, eu acho que aqui não vai mudar nada, né? Até porque não tem liberado o Atena. Mas show, o que a gente vai fazer pra subir a FC na Bruxa? Primeiro de tudo, dá pra trocar uma dano aqui na montagem, ó. Vou pegar na arma mesmo aqui, ó. Vamos fazer a troca. Já é um sucesso. O Duperim tá vendo pra arranjar as seguras que faltam aqui. O Pet, eu sei que não ulpa, tá, rapaziada? O Pet não ulpa. Mas, aqui vai upar o Zami, ó. 46. O dele, mano, o dele sem fazer recarga, aí é ainda mais upado que o meu. Aqui, eita, aqui tem embelezar, hein, ó. Aqui tem muito embelezar. Sixe, mas tá difícil de upar já. Acho que eu vou dar uns níveis aqui, mano, que é bem pouquinho. E vai subir bastante. E o Bruxo jogar primeiro é bom. Por causa de GVG, né, usar o Pet da Queimação, tudo. Fica interessante, ó. Ó, deu pra dar uns Ups legais aqui. Quase terminou de upar esse. Cartinhas, eu acho que a gente já deu uns cliques nelas. Ah, não. Vai dar um clique aqui. Aí vai ter um clique aqui também, ó. Esse daqui não tá utilizando. Preciso dar uma ajeitada nele pra chegar a utilizar. Espírito de Luta, se eu não me engano, já cheguei a upar um pouquinho aqui antes. Inclusive, eu vou começar a upar a defesa da conta agora. Vai dar um nível. Perfeito. Mais um pouquinho. Ó, já foi pra 2 milhões e 100. Isso aqui já tá show. Cara, eu acho que eu vou tentar as composições dele. Por causa que eu acho que ele não manja tanto composição, ó. Ele tá full 90. Aqui falta uma 80 de agilidade, ó. Cês tão vendo? Falta umas de agilidade. Vamos ver como é que tá de composição aqui, ó. Compôs 100. Pegar tudo dessas aqui, ó. Vou pegar os símbolos dele também. Nossa, ele tem... Ele tem símbolo, hein, moço? Meu Deus, até gaguejei pra falar. Quanto de símbolo que ele tem? Ó. Arma, eu não vou tentar... Não vou mexer nisso daqui nada. Fusão é ele. Broco, acho que não vai fazer diferença abrir a Brocos agora. Por causa que... Já pegou todas as danos possíveis. Falta... Tá quase pegando uma outra aqui, rapaziada. De... De missão, ó. Essa missãozinha. Quer ver, ó. Eu tava inclusive indo de EVG agora. Acabei de fechar os 200 de EVG. E falta PVP nas duas contas. Ele vai pegar uma dano 9 e vai ficar show. Mas vamos lá, brincar de composição. Deixa eu ver. Tá, eu posso... Eu tenho que tentar agilidade, mano. Em umas aqui que eu tava visualizando já. Que é o chapéu, se eu não me engano, né? Nossa, velho. Eu gostei desse sistema, mas a hora de vir aqui é muito triste, ó. Ó, agilidade. Vou tentar com esse daqui, ó. Eita senhor, que não vai passar a composição nessa conta aqui. É, pelo visto, rapaziada, eu vou ter que trocar. Fazer algo que eu não queria. Tem umas composições guardadas aqui, ó. A princípio eu não vou trocar as limitadas, não, ó. Eu vou trocar só as normal. Eu vou deixar as limitadas guardadas. Quer ver, ó. Vamos dar ajeitadinha. Ó, tudo ilimitado. Eu vou manter. Vamos fazer a troca de compor. No presente momento é só a agilidade que a gente precisa, né? Aqui na Bruxa. A gente vírgula a conta do homem. A conta não é minha, não posso ficar falando que é minha, não. Vamos lá. Não vai fazer diferença se eu mudar agora. Só vou ajeitar mais uma vez. Composição. Cadê meu chapéu agora? Tá aqui, ó. Agilidade. Vai, agilidade. Passa, minha filha. Ixi, velho. Tá feia a situação de agilidade aqui, hein, moça? Vai não. Vai não, rapaziada. Desistir, desistir. Ixi, velho. Tem muita compor, mano. Já que estamos no chapéu, vamos tentar no chapéu mesmo, hein. É, eu falei que o cara ia dar azar nas composições, mas pelo visto sou eu mesmo, né, velho? Pelo amor de Deus, não passar uma... Ah, bom. Ah, bom. Pare de xingar. Pelo visto eu não vou ficar xingando tanto, não. Podia passar mais uma, né? Não vai passar nada. Boa. Já estamos aqui, ó. Uma, duas. Duas. Estou perdido aqui, velho. Acho que acabou de ataque, né? Vou tentar a defesa. Falhou. Falhou. Ih, rapaz, acabou. Acabou. Agora ele tem que fazer recarga. Vamos equipar de volta. Por que que... Ah, meu Deus, Helio. Cara, eu detesto isso, cara. Aí, agora sim. Dois milhões e cem. Fugura. Vamos ativar essa fugura aqui, ó. Aqui já vai subir o UFC. Tá ligado? Deixa eu ver o que o Duperin mandou mensagem pra mim aqui. É... Bruxo. Esse print é pra bruxo. Pedindo pra ele mandar aqui, ó. Já foi pra 2 milhões e 117. Eu acho que agora, da minha parte, não vai ter mais nada não, rapaziadinha. Agora é só o homem chegar e dar o talento. Tá, eu vou dar um pause aqui só pra responder o Du e já volto. Aí, rapaziada. Só pra fechar, ó. Conseguimos as fuguras com o Duperin. A gente vai ativar. Vou mandar um print pro bruxão aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Olha que coisa linda. Dois milhões e cento e vinte e seis mil. Sem fazer recarga. A hora que ele fazer recarga, rapaziada, vai subir mais. E ainda, eu vou tentar... Falei com o João Frango, falei na Coruja. Eu vou tentar zerar esse daqui pra ele, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer esses 40 PVP rapidinho, belezinha? Já volto pra ver o chan que vai acontecer na conta ou não, né? Vamos lá. Tem notícia triste, notícia boa. Triste é que o homem apareceu mais, rapaziada. É... Quase meia-noite. Fechamos aqui a missão. Deixar um salvezão pro João Frango. Eu consegui fechar na Coruja. Ele fechou aqui. Daí eu peguei e fechei uns PVPs que faltavam dessa aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra coletar. Possivelmente tudo coletadinho. Estância sequencial. CF começando ainda. Fusão de rara falta. Vou mexer. PVP equilibrado. E olha, quando der meia-noite a gente vai conseguir pegar outra dano nova. Os meninos da Calc saindo. A gente vai conseguir pegar dano nova aqui, ó. Quer ver? É um negocinho de evento que dá 14, mano. Essas aqui, ó. Tamo com 13 e deu meia-noite e a gente pega 14. Ó, vou coletar. Eu mandei os cupons da minha pra o pau totem dele. Vamos ver o talentinho final que a gente vai dar na conta. Vai ser aqui, ó. Espírito de luta, talvez. É. Vai upar. Eu fiquei sozinho na Calc agora. Todo mundo saiu. O espírito de luta. Aí o totem, eu vou upar logo o dano e armadura, ó. Vocês vão ver que deu certinho os valores pra upar. Ó, 237. E a dano 9 pra poder fechar aqui. Onde que a gente vai pôr ela? Dá pra pôr na roupa, hein, mano. Vou pôr lá na roupa. Montagem. Show. Ó, eu falei pra ele se ele queria que eu fizesse a recarga. Porque eu achei que a missão VIP ia acabar agora, rapaziada. Só que não acabou, ó. Essas aqui vai acabar dia 8. Então, não vou fazer na loucura, né. Não vou fazer recarga na conta dele. A hora que ele chegar, ele faz. Pelo amor de Deus. Eu quero fazer um depois aqui com recarga. Já voltamos, se Deus quiser. Bom, rapaziada. Bruxão. Desde aquele dia que eu gravei a primeira parte, não apareceu. Tô triste. As duas continhas. Ele tá sem fazer recarga. Sem CNS1, CNS10. Mas a gente não deixa de cuidar. Tá tudo zeradinho aqui, ó. Menos missão de recarga que também não dá, né. Ó, fragmentos não veio mais. GVG, ó. GVG, PVP, torneio. Tempo ON tá indo, ó. Tudo fechadinho. CF, o 2K tá fazendo de bicicleta. Não entendo. Ó, fusão de rara, ó. PVP equilibrado. Tudo zerado. Sem missão, ó. Missão entrou. Entrou agora. Essas missões surpresas. O João Franco já começou a fazer. Só visão pra ele. Missão VIP difícil fazer, né. Algumas coisinhas da conta eu tava esperando. Eu já renovei. E mandei com os cuponzinhos. Só pra poder upar um tiquito do totem, né. Dando armadura. Mas eu vou mostrar que eu tenho compromisso com o homem, né. Porque, como falaram, né. Como não tem cupom na conta eu não vou jogar, não. Tá jogando normalmente. Inclusive essa pessoa fica perdendo feio aí. Falo pros caras nem dar go no GVG. Que se não, tá ligado. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Falta lá fusãozinha. Será que sai algum notequito? Precisa fazer duas fusão, né. Ai, papito. Acho que vai sair no boomer. O boomerzinho ali, ó. Não faz mal ninguém. Se eu faço conde aqui, eu já fico triste de novo. Bora. Sai dois boomers aqui, ó. Dois boomers eu fico feliz. Dois boomers eu fico feliz. Ai, senhor. Tá difícil fazer fusão. Cara, uma coisa legal que eu reparei, ó. Inclusive quem quiser comprar recarga mais barata chama nóis. Melhor preço do servidor. Eu tive um pouco de esperança. As vips que entrou foi tudo de escolha. Mas olha essa daqui, ó. Se os caras fez uma vip que você pode escolher uma arma rara. Existe um mundo aí em que eles podem fazer uma vip e pegar meu punhal. Existe um mundo. Pra vocês verem como é que tá a continha. Consegui comprar todas essas figuras pra ele. Aqui, medalha de instância. Essa daqui não saiu até agora. Essa daqui já saiu no servidor. Colares, mano. Dei sorte. É spoiler, né? Não posso falar. Não posso falar. Mas aqui, ó. Na metadinha. Esse auxiliar até agora no seu ascendente. Não tem nada pra tentar, mas eu não vou mexer. Eu consegui dar um up razoavelmente bom na conta. Eu imagino que agora já não tenha mais nada mesmo pra fazer, velho. Sem ser as missões novas que entrou, né? A continha tá no máximo. Atributo OK. Cartinha a gente tá upando. Essa daqui eu acho que não compensa ainda, mano. Deixa eu ver. Eu dou uma olhada aqui, ó. É 21, 60, 115. 21, 60, 115. Não compensa ainda. Mas vocês viram que em relação àquela parte deu pra subir no UFC, né? Upei cartinha. A gente conseguiu colocar mais uma dando 9. Tá show demais. A gente precisa tentar fechar as fusões aqui. Por conta de... Ó, esse daqui eu peguei tudo. Por conta que o terno... Ful aqui tá pra expirar, ó. 4 dias. Tipo, tem o terninho pra usar. Vou até mostrar pra vocês o tanto de terno de... De torneio que tem aqui, ó. Esse daqui é tudo de primeiro lugar. Esse daqui é de segundo. Terceiro lugar. Tem muito terno de torneio pra usar ainda. Tem ainda os terninhos mesmo que expire. Só que aquele Fulsen faz diferença. Expirou a medalha do homem, rapaziada. Essa daqui. Ai, senhor do céu. Aparece. Ó, rapaziada. Não, milha. Nunca peço like essas coisas. Raramente. Quando eu peço, ó. Deixa o like. Deixa um comentário. Por favor, bruxão. Volta. A gente espera você. Só pra eu tirar um print e mandar pro cara, véi. Tá triste, mano. Eu mandei mensagem pra ele. Tipo, a preocupação não é o jogo em si, né? O bruxo, por mais que poucos acreditem, ele é um amigo pessoal meu. Ele trabalha num... Ele é advogado. Ele tá vendo um caso pra mim. Então, o cara some assim. A gente já fica meio preocupado. Vixe, será que aconteceu alguma coisa? O que rolou? Mas a continha está sendo cuidada de todo jeito, ó. O anel dele, ó. Expirou. Eu renovei sete dias só. É porque imaginei que hoje, sábado, ia ter liberação de alguma coisa. Honestamente, eu sonhei que já tinha liberado. O gordinho falou. Cara, eu acho que amanhã vem coisa, hein? Não veio. Sublimar nada. Não liberou os Atenas. Mas, enfim. A continha está entregue desse jeito aqui, ó. R$2.860. Rau da fama. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Interlinked. Antigo Goku Black, top 1. Disparadíssimo. Gordinho, top 2. Estamos top 3. Tá com mais FC, rapaziada. Aqui o pet. Alguma coisa lá. Tá com fome. O João Frango não alimenta o pet. Pedragonzão. Corotes. Flash Reverso. Deus Boomer. Ice, 710. E aqui o bruxo, né? Eu acho que subiu pra sétima posição. Mas se não fizer recarga... Rapaz. Cara, uma coisa que eu reparei é que a conta dele é muito bruta em atributo, velho. Ó, isso daqui que ele consegue upar Totten. Se ele voltar. Upar o Totten, ele vai ganhar uns atributos legais. O pet dele tá muito próximo de upar. Vamos ver aqui, ó. Essa daqui tá tanto, né? Mas eu dei os pet fujo. O pet dele tá muito próximo de upar e vai ser legal. E se os caras liberar os anéis, mano... Hum... Eu acho que, ó... Ele já faz o Atena 6. Só não faz a pulseira 6. Ele faz sim, ó. Ele faz Atena 6, pulseira e anel. Já é mais um FC, cara, que subiria. Vamos torcer tanto pelo retorno do bruxo, quanto os caras poder liberar as coisas pra nós aí. Então é isso. Tamo junto. Ótimo sábado a todos. Valeu, falou e é nóis. Fui!